Para perder a equipe estamos aqui, concluindo o serviço da reforma, restaurar uma cerâmica, passamos um produto que limpa, um removedor, tudo em pureza, a cerâmica está brilhando, pintamos o portão, a gradezinha, aqui por dentro, entra toda outra coisa, a diferença daquela bagunça que estava aqui, porta toda lavada, piso, textura, tudo aplicado nas paredes, as tomadinhas tudo limpa, a gente tira todas as tomadas para limpar, lavar, a parede, a cerâmica está toda restaurada, o produto que a gente passa, a porta que estava desganchada, a gente tem que arrumar ela aqui, só foi uma regulagem, o quarto, tudo pintadinho, o quarto, aqui a cozinha, aqui não foi muita coisa não, porque vai trocar só esse balcão e trocar essa torneira depois, tem um banheiro, tudo lavado, tudo organizado, é isso aí, Eduardo Pedeira e equipe, mais uma entrega de uma reforma, uma pequena reforma, mas que dá muita diferença e ajuda a equipe. Eduardo Pedeira e equipe, é porque todos nós somos uma equipe, todos nós que compartilha, compartilha o vídeo, divulga, todos nós somos uma equipe, não só as pessoas que trabalham comigo, mas você também que vê, se inscreve no meu canal, compartilha os vídeos, dá um like, é isso aí, Eduardo Pedeira e equipe, é nós todinho que somos uma equipe. Eu tenho mais pessoas, tenho um gesteiro, tenho um eletricista, eu também faço esse serviço, só que eu não posso estar me comprometendo muito em muitos cantos, eu tenho outras pessoas que fazem, eles não gostam muito de se aparecer, porém, o critério são deles, há alguns meninos que trabalham comigo, eu saio filmando, que nem meu sobrinho, Regi, outros e outros aí trabalham comigo, eu filmo porque eles se permitem, mas tem uns que não gostam de aparecer, Mas é isso aí, Eduardo Pedeira e equipe, estamos juntos, precisando do nosso serviço, estamos aí, só é contratar, Eduardo Pedeira e equipe. Valeu, obrigado.